Cara, não dá pra explicar, dá uma olhada. Foi! Segue! Limpo. Feito! Atentão na área! Atentão na área. Nada, 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 nada! Tô na ao vivo, eu diria não. Ele joga a bola, depois do cara. Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá caindo, cara. Ele faz o corte, tá caindo. Ó. E outra parada à frente dele. Aí tem aquela outra fechada, a dois pra mim? A dois tá no voo. Legal! Inclusive impedimento aqui embaixo. Gol, gol legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um motivo impedimento. Não, aqui não vejo como penal, certo? Caramba! Bota naquela outra fechada pra mim. Tá checando lá! Muito bem! Tá checando! Tá checando! Tá checando! Tá checando! A perna já tá parada, ó. Vai! Perfeito! Aquela lateral pra mim, aquela lateral pra mim. Aquela... Não, a outra lateral, lateral. Calma, tá checando! Acho que é a três, né? Isso! Tá checando, tá checando! A três, né? Tá checando, Largo! Essa aqui. Deixa eu botar as duas. Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo? Tá checando, Largo! Esse contato é sem impacto algum, Adriano? Sem impacto nenhum, ó. Sem impacto nenhum, perfeito! Ó. Aqui. Tá olhando lá, você tá olhando lá, você tá olhando lá. Vamos ver, gente! Ok. Isso mesmo, uma câmera, observe, isso, o impacto, Adriano. Esse aqui pela cinco, deixa eu ver, ó. A cinco aqui, ó. Tá checando! Volta! Não vejo impacto nenhum aqui, ó. A perna já tá parada, tem um contato ali, ó. Volta um pouquinho. Isso. Esse joelho com joelho ali, né? Ó, e o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó. Observe o André olhando bem a jogada. Ok. Ó. A perna já para ali, aí como ele vira pra cá, ele vai tomar com o defensor, ok? Pra mim, lance normal. Eu tava a dois metros do lance. Ele não teve, não teve, não teve, foi inteiro. O def... André, o defensor... André, o defensor, no momento que ele vira em cima do zagueiro, ele acaba, ele trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo. Foi isso que eu vi. Não consigo casar as palavras com a imagem, cara, porque as palavras mostram uma coisa, as imagens mostram outra, completamente diferente. Existe uma questão básica pra quem faz transmissão esportiva, no nosso caso, e todos nós ouvimos falar, essa frase mágica de não brigue com a imagem. Uai, seu app de vídeos curtos.